Opa! Que isso, irmãozão? Calma! Aí, rapaziada, é o seguinte, hoje a gente tá naquele setup rotineiro com um headsetzinho dentro do jogo porque nós temos uma nova novidade dentro do Rainbow Six Siege, no caso, o primeiro pacote Elite da Operação Twin Shells, o pacote cheio de talento para a OSA. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito desse pacote, ela já tá disponível aqui para compra com créditos R6. Antes de qualquer coisa, vamos liberar aqui esse pacotinho, né? Um momento. Epa, 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 já recebemos aqui uma notificaçãozinha aqui nos últimos. Todos os itens foram entregues, né? Desde a última vez até aqui liberar os itens, eu também peguei o pacote da D Plus Q, né? Por causa desse fundo de card para o SENS. Mas todos os itens estão liberados graças à Ubisoft, viu? Inclusive, muito obrigado, pessoal da Ubisoft Brasil, por ter me enviado o pacote Elite da OSA. E já quero dizer que minha opinião não vai ser influenciada por isso, tá? Estava ali com a quantidade certinha já de créditos para comprar o pacote caso fosse necessário. Mas não foi necessário, então vamos aproveitar e vamos dar uma economizada aí, tá bom? Ah, inclusive eu não tinha mostrado mais o pacotinho do Membership, né? Nesse primeiro mês de Twin Shells para o Maverick. A skin lá do conjunto lendário do Buck, que inclusive, pô, isso daqui não tá no nível de lendário, mas vamos nessa. Enfim, vamos falar de pacote Elite, que é por isso que nós estamos aqui. E, cara, que dó de desmontar esse conjuntinho da OSA, cara, tava tão bonitinho. Enfim, todo o conjunto já aplicado, né? Esse daqui é o uniforme já com a skin de arma e o amuletinho, tudo bonitinho. O conjunto que eu deixei, eu coloquei essa pose de card aqui cheia de talento, que inclusive eu achei que ficou animal, com o fundo do Ark Knights, né? Que foi um pacote em collab que a Ubisoft lançou por um ponto de credibilidade. Eu achei que ficou legal, que ornou. O conjunto, né, com a roupinha dela ficou dessa forma aqui, né? Meio que com uma jaqueta com um Star Child escrito nas costas. A Red Gearzinha, meio que com um óculosinho ali vermelho, uma parada mais vintage. O robozinho, né, clássico que ela curte lá do filme Impress of the Plumatums, alguma coisa assim, que é um filme fictício do universo Rainbow, mas que a OSA é super fã. No geral, eu não achei o uniforme feio, mas a gente vai conversando sobre isso já já, se a gente conseguir girar aqui ele. Bom, o pacote também conta com skins de armas exclusivas pra 5-5-6, que também pode ser utilizada pelo Thermite, e skin exclusiva pra PDW-9, que também pode ser utilizada pelo Jacal. Eu não sei se a skin de Attachments aqui é a melhor opção pra ornar com essas skins, mas qualquer coisa a gente muda ali no meio da partida. É o amuletinho, né, o Tibi da Oz Elite, que como vocês sabem, desde que os escudões ficaram melhores é legal, porque a gente consegue usar com isso daqui como se fosse um Tibi, né, um Pop Funko dentro dos escudos, bem legal. A skin do Garra 8 é basicamente isso daqui, né, é o mesmo formato, não muda o shape do escudo, só que tem alguns detalhes laranjas, azuis, né, e a parte de baixo preta, né, com o puxador aqui ele é vermelho também. E por fim, claro, o conteúdo que faltou, a nova celebração de vitória. Vamos dar uma olhada aí, tá bom. E, caras, eu vi que teve muita gente que não curtiu esse pacote, que ficou falando que a Ubisoft viajou demais, que não tem nada a ver com a proposta da Operadora, e calma lá, você querer skins mais táticas, alguma coisa mais puxada pro core do que é o Tom Clancy's Rainbow Six, aí é uma opinião super válida, mas você fala que isso daqui não tem nada a ver com a temática da Operadora? Calma lá, né, amigão? A animação por si só é exatamente o que a Oza é. A primeira HQ que ela apareceu lá na Operação Crystal Guard foi enfrentando lá, tipo, um mecha que ela construiu, que saiu do controle, então meio que ela já tem esses problemas de ficar enfrentando, de ficar meio que brigando com as construções dela, que pra quem não sabe, a Oza, ela é, tipo, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Nighthaven, né, e essa ideia, tipo, do robozinho, né, daquelas paradas meio de BattleBot, não sei como é o nome desses robôs que ficam patinando aí pelo mapa, mas é uma coisa que super combina também com o que a Oza é, tá ligado? Meio conveniente eu estar falando bem dessa skin após ter recebido ela, né, mas confiem, tá, mesmo se eu tivesse comprado com créditos, minha opinião seria a mesma coisa, concordo, acho que eu também gostaria de uma coisa mais tática, até porque a Oza foi uma das responsáveis em ter construído, por exemplo, o conjunto Elite da Kali, o meu grande problema mesmo com os pacotes Elite é que parece que os uniformes, eles são um traje lendário de um Battle Pass convencional, e as skins de Gadget, elas não mudam mais, então, por exemplo, esse é o SDA padrão do Jäger, aí, esse daqui é o primeiro SDA que foi lançado a Legas e Leguas atrás, mudando shape, toda uma tonalidade nova, e o terceiro SDA que a gente teve do último Elite, agora da Operação New Blood, é basicamente uma recolor do primeiro, então, cara, do primeiro pro segundo, eles focaram em criar um shape novo, criar um modelo novo, realmente, agora o terceiro, ele é basicamente uma recolor do primeiro, e todos os últimos Elites, eles estão sendo assim, cara, tá sendo uma recolor do Gadget, eles não estão focando mais em construir um shape novo, e realmente dar uma estética nova pro Gadget, mano, isso é um negócio que tá me chateando um pouquinho, bom, vamos parar de enrolar e vamos logo pra dentro da partida, que eu quero testar essa Oza Elite agora, rapaz. Bom, encontramos a primeira partida aqui no mapa canal, um mapa que eu acho que funciona legal pra Oza, vamos ver se a gente consegue uma boa partidinha pra demonstrar esse Gadget, e é sobre isso, desde já aqui no spawn, vamos colocar aqui só pra dar uma olhadinha, cara, bonitinho até, mano, se essa parte de baixo inteira fosse amarela, ou se tivesse o amarelo e azul, não sei, não sei, é uma escolha assim questionável, mas eu acho que dá pra se acostumar, cara, meu jogo tá travando demais por causa do B.S., velho, que loucura, Tinha um Warden por aqui, B.S.L.I.D., cuidado. Hum, amei. Pode ter um cast que vai subir impressora aí, pelas escadas. Cara, o cara não sai dali até com o Neide, mano, que isso? Hum, primeiro paredão. Tava muito difícil, tava com um de vida também. Tava no paredão, no paredão, slide. Tem que abrir, pai, 15 segundos. Pixelzinho de pé, Pixelzinho de pé. Boa! Não botei fé, hein? Não botei fé, não botei fé. Nossa, tomei uma C4 ali, muito Nilba pro Warden, velho. O ruim da gente começar no ataque, é que a gente, mesmo se a gente abrir um 3x0, a gente vai virar pra defesa, daí não vai dar pra ver a animação, né? Mas vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Existe um mundo aqui, existe um mundo. Bom, vamos nessa, segundo round, meu jogo tá travando insanamente por causa do OBS, mas eu espero que não esteja aparecendo isso daí na gravação, né? Se a gente tiver conseguindo entregar uma gameplayzinha lisa, tá bacana. E é curioso, porque eu tava jogando no Dioza, mano, tipo, meses atrás, tá ligado? Já faz alguns meses que eu tô jogando de Dioza, e eu nem sabia que esse conjunto ia ser lançado, cara. Acho que foi bem no timenzinho mesmo. Vamos ver se ninguém tenta queimar aqui o negócio. Pumps, tacar duas aqui só pra ter certeza. Vamos dar aqui uma olhada. Aqui no paredão ninguém. Tem um cara total esquerdo. Tá. Tem um cara aqui total esquerdo do paredão, guys, um Kaid. Ele tá aqui na esquerdinha do PIN 3. Tem um cast aí embaixo, mano. Peguei o Kaid. Vou pontar assim. Poxa, sumiu o negocinho vermelho, vocês viram? Pumps. Só mantei isso daqui agora, aqui, ó. Já era. Tá aqui na escada vermelha, né? Alguém fala se ele subiu o verde aí. Eita! Quase que deu uma pinada, hein? Quase, ó. Foi, foi, voltou. Foi, foi, voltou. Tamo indo bem. Mano, vamos tentar meter uma loucura aqui, ó. Acho que tentar subir essa escada verde que a gente precisa que vá pro empate, né? Pra gente conseguir terminar no ataque depois. Hum, aqui na escada verde tem um mana, hein? Vamos já deixar isso daqui aberto, né? Que pelo menos a gente consegue fazer essa rotate mais tarde. Se pá, vai queimar agora, hein? Queima não, queima não, queima não, queima não. Boa, Brasil. Nice form, hein? Hum, meia aí, hein? Deixa eu tirar isso daqui. Nossa. Fora do chão. Opa! Que isso, irmãozão? Calma! 3x0. Agora a gente só tem que trolar na defesa, hein? Vambora. Cara, eu nunca consegui pegar ninguém nesse spawn. E jogando a 30 FPS que nem eu tô jogando, acho que não vai ser hoje também, mas o que importa é sonhar, né? Mamei. Hum, B.G. vai matar. Boa. Boa, guys. Não vai ser agora que a gente vai ver a animação elite da Oza. Infelizmente. A gente vai ver uma animação elite, mas não vai ser a que a gente tava esperando. Cara, esse uniformezinho, velho. Acho que foi do primeiro ou do segundo passo de batalha que a gente teve. Mano, ele é muito bonitinho. Não é uma parada meio metropolitana, assim, pro Hulk, pô, insano. Ainda mais com essa Redigerzinha. Cê tá maluco? Bora dar aquela dedadinha nos nossos brothers. F5 de boa partida. Vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui subir o nosso passezinho. E... E... Quanto que a gente ficou com proporção? Cadê de 3.50? Tá god, tá god. Ninguém meteu um joinha aí, hein? Ô! Alguém mais? Alguém mais? Não? Bom. Bom, só pra gente não ficar aqui sem ver como que é a animação elite, né? Pra gente não ficar naquela dúvida. Que, inclusive, deixa eu ver se aparece alguma coisinha. Nossa, agora que eu reparei, a luva dela é bem simples, né? Geralmente eu gosto quando o gadget e a luva, né? A skin de luva, né? De mão, assim, mais ou menos. É uma skin bonita. Porque, basicamente, é aquilo que a gente vai ver dentro do jogo, né? Então, quando é muito simples, é um pouquinho broxante. E daí a gente já tá aqui no mapa da... O mapa que ela já tá acostumada, né? Que a Oza fica em casa. Bacana. Cada vez mais eu falo, cara. A lore é um negócio importante pra gente entender estética de skin. Pra gente conseguir entender o que acontece nas animações. E a galera não acredita, mano. Mas, assim, no veredito, eu curti o uniforme. Eu achei que ele ficou bem legal. Eu sou um cara que eu gosto de skin mais brisadinhas e mais diferenciadas que nem essa. Mas concordo que eles poderiam ter investido em uma coisa mais tática. Se a Ubisoft aplica uma lógica de lançar dois elites por operador. E uma parada mais jovial, que nem eles fizeram aqui com a Oza. E uma parada mais tática. Ou alguma coisa de guerrilheira, que nem eles fizeram com o Mewtki. Os dois uniformes dele são dois extremos. Eu acho que funciona bem legal. Eu acho que funciona bem legal. Mas, enfim. Comentem aí depois abaixo o que vocês acharam desse uniforme. Eu gostei bastante. Bom, como a gente conseguiu ver. Vai ter vezes que você vai assistir a animação em um VP. E não vão aparecer os próprios que a Oza tá utilizando. Desviando, pulando e tudo mais. 90% da animação tá ali. Mas algumas partes não estão. E bom, mais um vídeo concluído. Mais um vídeo conferindo mais um pacote de elite. Depois comentem aí abaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se ficou travando, se não ficou. Se vocês curtiram o pacote, se não vale a pena. Depois comentem aí abaixo. E bota o cara essa ideia, fechou? Por ora eu vou ficando por aqui. Mas eu espero de coração poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E... Até mais galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.